Só que aqui você vai gastar um pouco, viu? Porque você tem que jogar por igual no piso. O tempo que eu joguei nesse dois quadrados? Foi o pacote de... 350, né? Se não der, eu te falo. Aí se quiser pegar... Uma esponjinha lá vazia, lá da mulher? Olha lá pra você ver. Só passei. Só passei o pé, já saiu. Não, menina, eu não tô vendo. Não vai sair. Tá novo, novo. Boa tarde. Tá sim, fazia. Pode ser pode também, se não tiver a bucha, mas se tiver... Tá. Vamos passar o vídeo? Vou, vai, vai. Ela tá doidinha. Ah, ela vazia também? Não será que ela chegar, né? E aí, eu não arrumei muito, entendeu? Ela tem também? Eu tenho... Não, é muito... Não, é porque eu tenho vários conhecidos, né? E o dom da casa mesmo, falou que se der certo, ele... Quer também? Ele quer também. Mas ele vai demorar? Não, ele hoje não vem não. Aí eu vou ver com ele, ele vai dar uma olhada na casa, depois ela... Ah, não é ninguém que vai viver, não? Só a minha cunhada que já tá chegando. Deixa eu chegar, eu mostrar? Quem sabe pensar que é mágico? Porque vai ser tão fácil. Não, não é ninguém que vai viver. Menina, isso aqui tá... Cara, não... Ah, meu Deus do céu, vai. Não precisa. Ela é com um bom brilzinho também. Gente, só que eu só sei que essa casa... Só que ela vai ficar bem porosa. Eu joguei só nessas duas peças, ó. Se você tentar, ó, espuma, ó. Mancha. Só onde ele bateu, né? Só onde eu bati, nas duas peças, ó. Pega uma aguinha lá, enxágua pra você ver diferente. Não, tem um que eu tô fazendo força? Nem um, viu? É maciça, não vai ficar morrendo de esfregar, não. Aí você tem que passar o hipermeabilizante pra ficar bem bonito. É, certo? Não tem cabimento. Aí se você quiser dar um retoque, assim, pra melhorar, tá? Depois que você limpou, mas já tá branco, ó. Aí joga de novo. Você tem que ir a branquinha pra você passar o brilho. Aí o brilho é igual a enxerar com cera de mercado. Só que o nosso brilho é hipermeabilizante. Pode jogar água pra você ver. Não tem nóis. Bom, né? Pode enxaguar aqui, só o batiado assim, ó. Depois você é rápido e é piscento. Não pode ser molhado, tá? Parece que trocou a peça, né? Aí o brilho vai dar um brilho. Vai ficar lindo na casa. Tira a foto antes, limpa e com brilho. Pra você ver diferente. Aqui limpa, ó. Se for tinta. É tinta. É que o cara rapaz foi pintar as portas. Já vai me amantinho. Colocou. Aí você usa uma luva, que é um produto meio forte. Assim, por causa que você colocar muito na mão e deixar a gente descasso. Aí você passa a creme, mas... Aí você coloca o sapatinho fechado. Mas você vê que é bom, não. Até só eu imposto você usar diretamente. É assim, diluir o pinico um pouquinho a mão, não é? Você quer que eu te fale? Você vai gastar um pouco mais. Sua casa é grande.